Se você já teve algum tipo de relacionamento com uma pessoa narcisista, ou mesmo foi vítima de algum tipo de abuso emocional, abuso psicológico, é bem provável que você tenha sentido culpa quando colocou limite nessa pessoa, ou mesmo quando terminou o relacionamento, por exemplo, sendo um relacionamento afetivo. Mas por que será que isso acontece? Nesse vídeo eu quero te contar as três principais causas pelas quais nós sentimos culpa quando colocamos fim a um relacionamento com uma pessoa narcisista. A primeira causa, e talvez a causa mais simples e até talvez um pouco mais fácil de intervir na terapia com as técnicas da terapia cognitivo-comportamental, é quando a pessoa desenvolve uma crença central de desvalor, que ela pode ou não ser potencializada por um esquema, por um traço da personalidade associado à defectividade. Então, se a pessoa que foi vítima dessa relação abusiva, por exemplo, se ela tem dentro dela essa crença central de desvalor, ela está propensa ao tempo todo achar que ela agiu de forma errada, que o comportamento, que a conduta dela não tem valor, que ela não é boa o suficiente. Logo, se ela colocou fim a uma relação, ela vai ficar ruminando esse término e vai ficar se punindo. Que ela poderia ter feito dar certo, mas a relação acabou porque a culpa é dela. Ou, por exemplo, que o abuso, a chantagem, a manipulação, a raiva, qualquer tipo de abuso que tenha ocorrido, só ocorreu porque ela não foi esperta o suficiente, ou inteligente o suficiente, ou habilidosa o suficiente para pôr um limite antes que a relação chegasse nesse nível. Então, a pessoa termina a relação, a pessoa se protege da continuidade da manipulação, mas ela fica se culpabilizando porque ela tem dentro dela essa crença de desvalor com esse contexto, com esse conteúdo do pensamento voltado para a sua defectividade. Ela fica o tempo todo alimentando a sua culpa. A segunda coisa, a segunda causa que faz a pessoa desenvolver esse estado de culpa é porque muitas das pessoas que se relacionam com narcisistas ou que desenvolvem algum tipo de relação abusiva na família, entre amigos, no trabalho mesmo, ou até em relações afetivas, elas possuem o que na terapia do esquema é chamado de esquema de autossacrifício. É um traço da personalidade, uma tendência a um tempo todo estarem se doando. Então, a pessoa que tem o esquema de autossacrifício, ela acredita que é o dever dela sacrificar o seu desejo, sacrificar a sua qualidade de vida, sacrificar a si própria para garantir o bem-estar da outra. Quando ela termina uma relação abusiva, ela está fazendo o contrário. Ela está priorizando a sanidade mental dela em desfavor do outro. Então, independentemente do outro estar sofrendo ou não, alegar que estar sofrendo ou não, independente de qualquer coisa, ela percebe que a relação não faz mais bem a ela e ela põe um ponto final nisso. Só que isso é contrário ao que o esquema de autossacrifício deseja que a pessoa faça. A crença associada ao esquema de autossacrifício, a forma de enxergar o mundo de uma pessoa com um esquema de autossacrifício, é sempre uma orientação para submissão. É sempre a pessoa acreditando que o dever moral dela é sacrificar-se. É sempre a pessoa acreditando que ela não tem o direito de priorizar a sua necessidade e o seu bem-estar. Então, quando uma pessoa assim põe fim a uma relação com um narcisista, infelizmente ela acaba sendo acometida por pensamentos de culpa e muitas vezes ela fica com a autoestima baixa, fica até com sintomas de humor deprimido por conta disso. E por fim, a terceira causa que faz a pessoa sentir culpa após terminar uma relação com uma pessoa narcisista, é também um esquema da busca pela aprovação. Imagina que a pessoa, falando aqui do transtorno da personalidade narcisista, mas também borderline especialmente, são pessoas que iniciam a relação com um love bombing. Então são pessoas que ficam te bajulando no início da relação, são pessoas que te amam demais, são pessoas que fazem tudo por você. Elas querem realmente te seduzir, querem se mostrar perfeitas, ótimas, querem se adaptar à sua rotina. Então você acredita que é seu dever continuar alimentando esse grau de expectativa, continuar mantendo a relação. Quando a relação vai se tornando abusiva e você chega num limite que não aguenta mais, você vai lá, termina a relação, põe um ponto final, mas o seu esquema de busca pela aprovação, na verdade, te orienta a se certificar de que a pessoa está aprovando a sua decisão, ou ainda, de que amigos aprovam a decisão, de que familiares aprovam a decisão. Então a pessoa termina a relação, mas se ela fica com a impressão de que ela foi muito egoísta, ela fica com a impressão de que, de repente, os familiares queriam que ela continuasse naquela relação, que ela casasse com aquela pessoa, ou ainda, ela termina um emprego que estava se mostrando abusivo, mas o cônjuge, né, o parceiro, a parceira, algum amigo, apoiava que a pessoa seguisse naquela carreira, ela provavelmente vai sentir culpa, porque ela tem uma orientação para a aprovação do outro. A pessoa que tem a busca pela aprovação, ela tem uma similaridade com o autossacrifício, com a diferença de que o autossacrifício, a pessoa acredita que tem que sacrificar, mesmo que o outro não demonstre nenhum sinal em relação a isso. A busca pela aprovação, a pessoa se coloca à mercê de modificar o seu comportamento conforme a orientação explícita do outro. Então ela depende de uma aprovação, de uma validação explícita, de tal forma que ela pode se sentir culpada quando ela percebe que agiu de forma contrária ao que seria essa orientação explícita. Então ela termina a relação, mas o familiar, por exemplo, pergunta se ela está ciente do que ela fez, se era isso mesmo que ela queria, ou questiona se ela não amava mais aquela pessoa, enfim, isso pode gerar uma série de pensamentos de culpa. Então, infelizmente, essas são três razões pelas quais a pessoa pode sentir muita culpa e muito constrangimento, muita frustração, após terminar uma relação abusiva. Mas, obviamente, é infinitamente mais fácil lidar com isso, com esse sentimento de culpa, do que lidar com uma relação abusiva. Agora eu quero saber de você. você já precisou colocar limites em alguém e acabou desenvolvendo o sentimento de culpa? Dessas três hipóteses que eu apresentei aqui, qual se encaixa melhor em você? Deixa aqui nos comentários e vamos interagindo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.